Você sabia que o desenho Masha e o Urso é inspirado em uma das maiores tragédias da história da Rússia? Histórias infantis sempre costumam mostrar crianças alegres e sorridentes, envolvidas em grandes aventuras e rodeadas de amigos com quem compartilham alegria, diversão e travessuras inocentes. Mas por trás de muitas histórias felizes de alguns desenhos animados, pode existir uma inspiração sombria que poucos conhecem. E esse é o caso de Masha e o Urso, uma animação popular em todo o mundo, que até os dias de hoje arranca muitas risadas de milhões de crianças, mas que possui uma origem sinistra cercada de muitos horrores e sofrimentos. E hoje a gente vai revelar pra você a triste conexão entre o desenho animado infantil e a trágica história que deu origem a ele. Ela é realmente sinistra e muito comovente. Então faz o seguinte, olha pros dois lados, vê se você tá seguro, pega a sua pipoca, que tá começando mais um Team Vídeos. Foi na Rússia que surgiu essa primeira animação que carrega segredos sombrios e uma origem marcada pela tragédia. Masha e o Urso é uma criação de Oleg Kuzovkov e foi inspirado em um conto infantil muito tenebroso, que todo o povo russo conhece. Por trás da aparente inocência infantil desse conto russo, se esconde uma narrativa macabra, envolta em terror e muita tristeza. O desenho é um sucesso e já foi transmitido em mais de 120 países diferentes. Pra você ter uma ideia, alguns vídeos de Masha e o Urso estão no top 15 do YouTube de mais vistos, como o episódio de O Dia de Lavar Roupa, da primeira temporada, que tem nada mais nada menos que 384 milhões de visualizações. E isso torna o contraste entre a animação alegre e a sua trágica história real, que serviu de inspiração ainda mais assombrosa. A animação mostra a vida da pequena Masha, uma menininha que tem entre 3 e 4 anos e que mora em uma estação de trem. Ela tem muita energia e é muito travessa, tanto que os próprios animais que vivem lá também tem medo da garotinha. Então ela sai para brincar na floresta e acaba encontrando a cabana de um urso de circo aposentado, escondida nas profundezas da floresta. Depois de quase destruir o local, Masha e o urso começam uma amizade e a pequena garota passa a visitar seu amigo para se divertirem e terem muitas brincadeiras juntos. Masha sempre usa na cabeça um lenço roxo, que é um símbolo da cultura russa para as mulheres do campo. Você ainda não sabe, mas esse lenço é uma clara referência à história original e às trágicas origens que inspiraram o conto infantil, que por sua vez inspirou a animação. O próprio conto já é uma versão muito mais pesada, que envolve até mesmo escravidão e ameaças de morte. Acredite, o contraste entre a aparente felicidade da animação e a realidade sombria é perturbador. No conto russo original, Masha é uma pequena garota, um pouco mais velha que no desenho animado, que vive com seus avós em uma aldeia isolada no coração sombrio de uma floresta. Sempre que Masha saia para colher frutas, seu avô a advertia com sua voz pesada sobre um urso cruel e mau que vivia na floresta. A Rússia até os dias de hoje abriga uma das maiores populações de ursos do mundo, principalmente em florestas e locais remotos. E apesar dos avisos do seu avô, o pior acabou acontecendo. Um dia Masha saiu para colher pequenas frutas, mas dessa vez ela se perde e fica totalmente só no meio de uma floresta de árvores altas e onde o sol mal conseguia entrar. A pequena criança, criança sozinha e vulnerável, fica então vagando pela floresta tentando achar o seu caminho para voltar. Nesse momento de angústia e desespero, a pequena garota avistou uma cabana, assim como a Masha do desenho. Movida pela curiosidade infantil, Masha entra na cabana só para descobrir que ela estava completamente vazia. E para sua surpresa, lá existe uma poltrona macia que ela resolve usar para poder descansar um pouco. No entanto, o silêncio que preenche a cabana começa a ficar assustador. E a pequena garota começa a sentir medo de estar sozinha naquele lugar. Ela então resolve ir embora e voltar a tentar achar o caminho de volta. Mas naquele momento, o sol já começava a se pôr. E a noite chegava. E quando ela levanta e vai até a porta para sair, ela se depara com um urso gigantesco, feroz e babando, com os olhos fixos nela. A pobre garota fica imobilizada de medo, porque tinha certeza que seria devorada pelo animal selvagem. No entanto, para sua surpresa, o urso nota a cestinha de frutas que ela carregava. E começa a cheirá-la. Então, a pequena garota diz que pode fazer tortas de frutas para o urso se ele não a devorasse. O animal pensa um pouco. E então responde que a partir daquele momento, ela seria sua prisioneira. E que teria que cozinhar para ele todos os dias. Se não, ele a mataria e a devoraria. Masha, agora aprisionada na cabana sombria, sob a crueldade do urso, é forçada a se tornar sua escrava. Ela é mantida em cativeiro, privada de sua liberdade. Enquanto o urso traz frutas para que elas transformem em tortas, alimentando assim seu predador todos os dias. Diariamente, ele a lembrava de que se algum dia ela não cozinhasse para ele, ela seria a refeição. Os dias se transformam em semanas. E as semanas, em mesas. Então, Masha um dia teve uma ideia que brotou na sua mente. Depois que o urso já tinha comido e estava de barriga cheia e não ia devorar ela, ela disse que gostaria de fazer e levar algumas tortas para os seus avós, que eram bem velhinhos. Ela promete retornar imediatamente depois de entregar a cesta com tortas. Mas o urso, mal e cruel, nega, rosnando em ameaça. Somente depois de muita insistência seis dias de súplica, ele concorda relutantemente que Masha faça as tortas, mas com a condição de que ele mesmo as entregaria. No dia seguinte, Masha prepara as tortas. E enquanto o urso sai para verificar se está nevando, ela aproveita a oportunidade e se esconde rapidamente dentro da cesta das tortas. Esse era o seu plano para escapar daquele pesadelo insuportável. O urso, sem saber que Masha está dentro da cesta, a pega e segue para a aldeia, levando a pequena sem suspeitar de nada. Só que quando o urso chegou à aldeia, os cães da vila começaram a cercá-lo, rosnando e latindo com muita fúria. O urso, acuado e diante de tantos cães raivosos, sabia que não poderia lutar contra todos eles. Então, para poder correr e fugir dos cães, ele deixa a cesta de tortas no chão e vai embora. Nesse momento, os avós de Masha saem de sua cabana simplesmente para entender o que estava acontecendo. Então, da cesta de tortas que havia sido abandonada pelo urso em sua fuga desesperada, sai a pequena Masha. Ela abraça os seus avós com toda a força e fala para o velhinho que ele estava certo e conta como ela tinha sido prisioneira do urso e como ele constantemente a ameaçava de ser devorada. Esse é o conto original e é muito mais tenebroso que o desenho e envolve situações bem pesadas, como escravidão e ameaças constantes de morte. Ela não lembra em quase nada o desenho animado, exceto pelo fato dos dois personagens principais serem a pequena Masha e o urso. Mas na verdade, a história real é ainda mais sinistra e macabra, como você vai descobrir agora. O ano era 1820, mais de 200 anos atrás. Masha, uma criança inocente, vivia em uma vila de camponeses no interior da Rússia. Ela sempre ouvia dos adultos que viajavam, histórias de como nas cidades tinham circos e como os ursos de lá conseguiam se equilibrar em bicicletas e até mesmo faziam malabarismos. Ela ficava encantada com essas histórias, seus olhinhos de criança brilhavam, imaginando como seria se ela pudesse ver esses mesmos ursos e brincar com eles. Certo dia, um circo chegou e a pequena e inocente Masha viu alguns ursos e insistiu muito com seus pais para irem ver a apresentação. Depois de bastante insistência, eles concordaram e toda a família foi ao circo aquela noite. Mas por azar, o domador dos ursos estava doente e por isso eles não iriam se apresentar. Afinal, seria muito perigoso. Isso deixou a pequena Masha que sempre andava com seu lencinho roxo na cabeça extremamente triste e decepcionada, já que o que ela mais queria ela não poderia ver. A pobre garota realmente queria muito brincar com os ursos, porque ela pensava neles como se fossem pets inofensivos. Foi então que a inocente criança teve a ideia de sair pelo circo e procurar ela mesmo pelos ursos. Enquanto seus pais estavam distraídos com as apresentações, depois de andar um pouco, a iludida menininha encontrou a jaula dos ursos trancada, mas ainda assim não podia brincar com eles, já que estavam presos. Foi então que ela percebeu que a chave da jaula estava em cima de uma mesa. Ela pegou as chaves, colocou no segredo da fechadura e girou lentamente. Ao abrir a porta da jaula, a pequena Masha entrou lá e nesse momento o urso vai à direção da pequena criança e a morde ferozmente. Nesse momento todos escutam os gritos da garota, que estava sendo devorada pelos animais. Imediatamente os funcionários do circo pegam suas armas e vão ao local dos gritos, a jaula dos ursos. Ao chegarem, a pequena Masha já estava no chão, dilacerada e sem vida. Eles então tentam sem sucesso conter os ursos, só que naquele momento com gosto de sangue em suas bocas, ficaram em um modo feroz e totalmente selvagem. Sem alternativa, os funcionários do circo atiram e acabam por matar todos os ursos. O pior dessa trágica história é que realmente ela aconteceu na Rússia, ou seja, ela é um caso real. E na época a história repercutiu em vários jornais, sensibilizando todo o país. A partir daquele momento, muitos pais ao colocarem seus filhos para dormir, ou quando queriam dar uma lição, começaram a sempre usar o exemplo real da trágica história de Masha, como forma de falar para os filhos que ursos eram perigosos e maus, e que poderiam atacar e comer elas, porque não eram animais inofensivos, como pensava a pequena Masha. Eles faziam isso para que as crianças não andassem sozinhas pela floresta e acabassem se perdendo. As crianças passaram a ter medo de serem devoradas pelos ursos que realmente existem até os dias de hoje nas florestas da Rússia. Depois da morte da pequena Masha e com a popularização da história em toda a Rússia, o conto infantil acabou naturalmente surgindo entre as pessoas, só que com uma história mais suave, já que nele Masha não era devorada pelo urso cruel. Depois de algum tempo, o conto infantil acabou sendo escrito e divulgado em pequenos livrinhos. A história ficou tão famosa com o passar dos anos que acabou servindo de inspiração para Oleg, que criou o desenho animado que fez e faz tanto sucesso. Mas assim como os russos conhecem o conto infantil, eles também conhecem a história macabra e real que originou o conto e o desenho. Por isso, existem algumas referências à trágica história original, como o fato do urso que no desenho é amigo da Masha já ter sido do circo, como podemos ver pelos quadros na parede em sua cabana. E que comprova ainda mais a veracidade da história da pequena Masha de 1820. O mais triste é saber que no desenho animado, a pequena Masha realmente conseguiu fazer o que a primeira Masha não conseguiu, ser amiga dos ursos. Pelo contrário, a Masha original devido a sua inocência infantil e sua curiosidade, acabou perdendo sua vida, quando pensou que na verdade estaria fazendo apenas novos amigos. Essa foi a real e trágica história por trás do que realmente deu origem ao desenho Masha e o Urso. Comenta aqui embaixo se você já conhecia ou tinha ouvido falar nessa história. Não esquece de dar um like e se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!